Fala aí galera, beleza? Aqui é o André Macedo e sejam bem-vindos ao KB Blast! Hoje eu tô trazendo pra vocês a versão demo do jogo Final Fantasy XIII Lightning Returns. Essa daqui é a versão demo do terceiro jogo da saga Final Fantasy XIII, o mais novo jogo da franquia Final Fantasy. E ele tá disponível para a Playstation 3 e para o Xbox 360. A data de lançamento do jogo é no dia 11 de fevereiro de 2014 desse ano. E essa daqui é a versão demo que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do gameplay do jogo pra gente poder conferir as novidades desse Final Fantasy, beleza? Então galera, fiquem ligados aí que logo logo o gameplay já vai começar! Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Quando eu despertei do meu sonho sem sonho, eu estava apenas na hora de observar o fim do mundo. Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII A festa é o fim do tempo. A última revelação para dizer o tchau. As pessoas aqui sabem que quase está terminando. Sim. Apenas 13 dias para ir. Apenas 13 dias para ir. É o caos. Você quer voltar? É muito tempo agora. O que você está fazendo? O Senhor. Apenas 13 dias para ir. 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 Você vai tentar me matar? Está terminando. Você é um anel da morte, Light. Então agora o que? Essa é a vida onde você salvou a minha alma? Eu posso ajudar você. Se você quiser. Caramba! Que tipo de resposta é isso? Uh-oh! Agora isso não vai funcionar. Lumina? Isso não é certo. Você não deve tirar sua vida. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Você está atraindo a coragem errada, Snow. Não vai funcionar agora. Ninguém vai me impedir. Você está aqui? Não você. Definitivamente não ela. Não vai funcionar. Se eu tenho que lutar contra o Senhor, eu vou. Eu vou. Se eu, Snow e eu. Nós nos mudou, Snow e eu. Uma vez que lutamos com desesperadamente contra nossas fates, agora ele é o patron da uma revelação não terminada, presidindo em um banquete no fim do mundo. E eu me tornou o Senhor. Eu sou um servante de Deus, enviado para um mundo que está consumido por caos. Diga-me, Snow. Se você não passou um dia passando quando você não pensou sobre Sarah? A garota que você amou. Minha jovem. Quanto tempo ela foi embora agora? Ela trouxe-nos juntos e tornou-nos alias e amigos. Eu não posso dar ela de volta para você, mas eu posso salvar a sua alma, e liberar a sua longa tormenta. Será o primeiro passo como o Senhor. Eu amo você. Ok, Sr. Hope Estime. Algumas ideias? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Blake, vamos lá. Me chama Hope, ok? Agora agora, a sua prioridade número um é Snow. Não deixe ele sair. Não deixe ele sair. Então, beleza, galera. Depois desse início aí irado e cheio de pancadaria, a gente vai começar aqui o nosso gameplay. Então, eu vou selecionar aqui o tutorial para poder auxiliar a gente durante o nosso jogo, né? E logo aqui de cara ele informa que a gente pode movimentar o personagem, a Lightning, com a alavanca da esquerda, o L3, e atacar utilizando as habilidades disponíveis nos botões Triângulo, Quadrado, X e o Círculo. Cada um desses botões vai fazer um ataque diferente. Conforme eu vou utilizando as minhas habilidades, ele vai consumindo uma quantidade da minha barra de ATB. Se eu ficar apertando o botão de ataque, que é o Círculo, repetidas vezes, e começar a meter porrada no meu adversário, eu posso acabar ficando sem a minha barra de ATB disponível para poder continuar realizando outros ataques. Então, eu vou ter que aguardar a minha barra encher para poder voltar a realizar novos ataques. Então, se vocês perceberem, eu tenho aquela barra vermelha ali, que é a minha barra do ATB, sendo que eu tenho outras duas barras de ATB, que é a amarela e a azul. Elas eu vou explicar logo logo. Então, vamos dar início aqui à pancadaria. Então, como vocês podem ver, eu estou movimentando a Lightning. Ela consegue se movimentar aqui livremente no campo de batalha. O R3, se o R3 é a alavanca da direita, né? Eu posso utilizar ela para poder rodar a câmera. Aqui ele está explicando o seguinte, que a gente tem um sistema de batalha chamado de Xemata, ou Xemata. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome. Mas nada mais é do que uma alteração da característica do meu personagem. Vamos dizer da categoria do personagem. Por exemplo, se eu apertar o L1 ou R1, eu vou mudar a categoria do meu personagem e ele vai adquirir habilidades diferentes durante o gameplay. Como vocês podem ver, está marcado ali The Savior, que é a categoria que eu estou utilizando nesse momento. Eu vou alterar ela e agora eu fiquei ali com a categoria Dark Muse. Então, o Xemata é utilizado para a gente poder adquirir umas novas habilidades e um novo equipamento durante a batalha. Então, vocês podem perceber que a Lightning alterou a sua roupa, né? Ela trocou de roupa. E conforme a gente altera a categoria, a gente muda a nossa barra de ATB. Vocês podem ver agora que eu estou com a barra de ATB amarela para poder realizar os ataques. Então, se eu apertar o R1 novamente, ele vai para a categoria Black Mage. A gente pode chamar isso daqui de Job, né? Assim como tem no Final Fantasy Tactics. Então, eu vou voltar aqui para o Savior, que é a minha categoria principal, e vou realizar aqui uma sequência de ataques. Então, vocês podem ver que a batalha está totalmente dinâmica. A batalha é em tempo real. Isso que eu achei muito bacana aqui no jogo. É uma novidade totalmente diferente aqui no sistema de batalha do jogo Final Fantasy XIII. Então, eu vou alterar aqui para Dark Muse para poder utilizar as habilidades do Dark Muse. E vocês podem ver, ó, conforme eu vou lutando, eu vou alternando as minhas categorias, né? Ou os meus Jobs. Vamos dizer... Vamos chamar de Jobs isso daqui, porque o nome Shemata é um nome muito feio. É muito estranho também de se pronunciar. Mas, beleza. Estou aqui utilizando as habilidades. Então, ó, vocês podem ver. Vou usar outra habilidade aqui. Ah, não! Já terminou a luta! Já ganhei aqui a primeira luta. Maravilha! Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Tá carregando... Carregando... É um sistema de defesa automático. A porta deve abrir antes que a área seja feita. Feita feita? Eu acho que isso significa eliminar todos os monstros, certo? Então, galera, ó, eu dei uma fugida aqui, porque tem uns adversários ali, ó, querendo me pegar. Mas, como vocês podem ver, ó, eu consigo movimentar a Lightning no cenário com a alavanca da esquerda, da mesma maneira lá que os outros jogos da série Final Fantasy 13. E a alavanca da direita, que é o L3, eu consigo mexer com a câmera. Então, pra poder iniciar uma batalha contra um adversário, ou eu chego perto do adversário, ou eu encosto no adversário, ou então eu ataco o adversário com o botão R1, que ela faz esse ataque aqui, bem bacana. Se eu não me engano, o Final Fantasy 2 já tem esse sistema de batalha. Então, ó, deu uma porrada ali naquele bonequinho, naquele bicho ali, e a gente vai iniciar a nossa luta. Haha, que maneiro! E mais uma vitória! Então, a gente ganhou aqui algum dinheirinho, né? E ainda tem mais dois adversários pra gente lutar. Cadê os dois bichinhos? Ó, estão ali, ó. Tem um que tá me perseguindo aqui. Eu não quero lutar com ele ainda. Vamos lutar com aquele outro pequenininho, que é mais fácil. Vamos lá, ó. Ó, vou chegar aqui. Porrada neles! Haha, muito maneiro! Então, vamos lá. Vamos pro Job Blackmaid, né? Já ia falar o nome errado. Então, ó. Tem o poder do fogo. Tem o poder do gelo aqui. Tem blizzaga. Na hora que eu utilizar o blizzaga, cara. Que droga! Mais uma vitória. Bom, vocês podem perceber, né? Se eu vencer uma luta com uma roupa diferente, a Lightning vai fazer uma posição de vitória diferente. Então, a gente vai iniciar agora aqui a luta com aquele outro boneco. Ó. Tutorial de defesa. Vamos lá. Vamos pro tutorial de defesa. Então, a gente vai apertar o quadrado. Vai segurar o botão quadrado pra poder realizar a defesa. Então, o carinha vai atacar a gente. Tá aí, ó. Utilizei a defesa. A gente conseguiu defender o ataque do adversário e minimizar o dano no nosso HP, né? Minimizar o dano e a perda do HP. Então, o HP a gente pode recuperar utilizando os itens, como o Potion, pra poder recuperar o HP. Ou então, a gente pode utilizar as habilidades de Medicina pra poder recuperar o HP do adversário. Então, a gente vai meter a porrada aqui no cara. Ah, deixa eu usar aqui o Blizzaga. Ó. Ó o Blizzaga que maneiro. Haha. Muito bacana. Cara, e essa roupa aqui de Black Maid tá muito maneira, cara. Gostei muito da roupa de... Opa! Defesa! Muito bom, muito bom. Vamos lá. Triângulo aqui, ó. Triângulo pra poder realizar o ataque do Trovão. Vamos lá. Mais uma vitória? Ué? Ah, não. Personagem que ficou sem ataque aqui. Lightning que ficou sem ataque disponível na hora. Então, mais uma vitória garantida. Vamos lá. Vamos prosseguir no gameplay. Beleza. Então, a gente já desbloqueou o item de customização dos Jobs, né? Do Shemata, né? Aquele nome feio. A gente aperta o triângulo pra poder entrar no menu do personagem. E aqui a gente pode fazer customização, acessar os itens que a gente tem disponíveis, as configurações, o mapa... Enfim. Olha só a roupa nova da Lightning, como tá maneira, cara. Tá muito bacana essa roupa. Muito maneira mesmo. Então, vamos lá. Vamos... Vamos prosseguir aqui na... No gameplay da demo. Ó, tem um carinha aqui. Aqui, por último. É o savior um signo de destruição? Ou uma promessa de esperança? Eu gostaria de confiar em esperança. Se você acredita em que você é o verdadeiro savior, você precisa estar preparado para as batalhas que te espera na sua jornada. Então, beleza. Eu encontrei aqui o cara do mercado negro, tá? Durante o jogo, a gente vai encontrar esse carinha aqui, pra gente poder fazer a compra dos itens ou de equipamentos, pra gente poder customizar o nosso personagem. Eu vou comprar aqui dois potions, que pode ser que a gente precise durante o gameplay dessa demo, tá? Então, a gente já fez a compra. Maravilha. E vamos continuar... Ih, caraca! Ó o Snow ali, metendo a porrada ali no bicho, ó. Ele tá falando o seguinte, a gente pode utilizar o botão R2 pra poder correr durante o... no meio do cenário. Então, eu tô segurando aqui o botão R2. Mas, se vocês perceberem, aquela barrinha azul é uma barrinha de estamina, tá? E aquela barrinha de estamina, ela vai diminuindo conforme a gente vai correndo. Então, já entramos aqui numa luta nova, tá? A gente tá enfrentando aqui outros dois adversários. Eu acho que eu consegui esquivar ali do ataque daquele bicho grande. Maravilha. Vamos lá, vamos derrotar logo ele. Eita! Consegui defender na hora certa! Haha, garoto! Ah, agora eu levei a porrada em cheio. Tá, já derrotei um. Vamos lá. Já derrotei os dois? Caramba! Quando eu terminei com um, já mal terminei com outro. Beleza, mais uma vitória garantida. E isso é exatamente onde ele parece estar indo. O que o diabo está pensando? Correndo direto para o caos? Ele vai lá para tentar pará-lo? Ou... É para usá-lo contra nós de alguma forma? Tem mais um adversário aqui. Olha só o efeito, que maneiro aqui o efeito da câmera, cara. O efeito da tela, né? Mostrando como se tivesse alguma coisa ali na tela. Nossa, tá muito maneiro esse jogo, cara. Sinceramente. Vamos terminar com o Blizzaga. É isso aí. Mais uma vitória. Olha só que bacana a roupa de Black Maid da Lightning, cara. Tá muito maneiro. Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui, ó. Vamos dar uma corridinha. Ó o Snow ali. E agora a gente pode pular em cima dos obstáculos com o botão Círculo. Bem bacana. Ó, mais um adversário aqui no cantinho. E toda vez que a gente acerta uma porrada no adversário na hora de iniciar a luta, ele... A gente consegue um... Um desconto, né? A gente consegue um percentual aqui de dano realizado no adversário. Na verdade, eu inicio... Quando eu atingi o adversário, eu iniciei a luta com 10... Com o adversário com menos 10% de HP. Ih! O cachorro! Caraca! É um dog, cara. Que maneiro. E o bicho tá andando aqui tranquilamente. Que maneiro. A participação aqui do dog no gameplay. Ó, mais dois bichinhos pra gente lutar. Tá, vamos lá. Ó lá, ó. Iniciar a luta com 10... Com o adversário com menos 10% de HP. Mais um glissaga aqui. Terminou? Não, ainda tem mais um aqui, ó. Pronto, agora terminou a luta. Cara, e esse sistema de batalha novo, que é em tempo real, eu... Pra mim, é uma das melhores novidades aqui no gameplay do Final Fantasy. Olha o Snow ali, pulando ali do outro lado. E aqui a escada. E realmente, cara, o sistema de batalha em tempo real tá muito maneiro. Na minha opinião, ficou muito melhor do que os Final Fantasy 13 anteriores. Então tá mais dinâmico o jogo, o jogo tá mais... É... A gente pode dizer, tá mais rápido, né? O gameplay, as batalhas. E a troca de roupa, né? A troca de job durante as lutas. Nada mais é do que o sistema de troca do Paradigma Shift que tinha, né? Nos outros dois jogos da franquia. Da saga Final Fantasy 13. Então eles tiraram o Paradigma Shift e incluíram essa... Essa alteração de roupa, ou de job, ou de categoria durante o gameplay. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Logo aqui do lado a gente tá vendo que esse negócio tá brilhando. Se a gente chegar um pouquinho mais perto, aparece a opção de examinar. Então a gente vai examinar esse treco aqui. E ele abriu a porta dos desesperados. Ó, mais um adversário aqui. Beleza! Vamos iniciar aqui a luta. Vamos lá? Beleza! Mais uma defesa aqui bacana. Eu vou lutar contra o mal. Beleza! Mais uma vitória aqui no jogo. Foi um tempo muito longo. E assim... Light, você me ouve? A Kodoss é poderosa nessa área. Não sei o que está acontecendo. Eu estou se referindo com a minha source de segredo. Eu vou tentar manter a conexão. Mas tem uma chance de... Então temos aqui mais uma cutscene. Vamos lá conferir. More Iowa para abrir seu mindsets. Um ano�- Vai entrar na któs? Quem é? Hum, então você não pode ser um dos Lachios regular de Deus, não é? Você não pode ser um dos Lachios regular de Deus, não é? É, galera, agora a parada vai ficar punk aqui. A gente vai enfrentar aqui um boss na versão demo do jogo. E aqui a gente vai ter o tutorial do Staggering, que na verdade é o tutorial de deixar o adversário tonto. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o tutorial. Conforme a gente vai atacando o adversário repetidas vezes, a gente chega a um ponto que deixa o adversário no modo Stagger, que nada mais é do que ficar tonto. O adversário fica tonto e mais vulnerável aos ataques. Então o monstro que a gente vai lutar, que é o tal dos Altis, ele é fraco contra poderes mágicos. Então a gente tem que utilizar a habilidade Thunder da Lightning pra poder deixar ele mais tonto o mais rápido possível, né? Aliás, deixar ele tonto o mais rápido possível. E se a gente apertar o botão R2, a gente vai usar a habilidade Libra, que faz com que a gente possa visualizar informações adicionais do meu adversário. Ou seja, a vulnerabilidade dele, qual é o HP dele, informações extras sobre o meu adversário. Então vou acessar aqui o Libra pra gente ver. Então ó, a gente não tem nada aqui disponível por enquanto, né? Mas o próprio tutorial informou que a gente tem que usar o ataque Thunder pra deixar o adversário no modo Stagger, né? Deixar ele tonto. Então, vamos lá. Vamos cair na porrada aqui. Então conforme a gente vai atacando o monstro E a gente vai atingindo a fraqueza desse monstro A barrinha de life dele vai ter uma onda Uma onda de Stagger Que é a onda de deixar o personagem cambaleado, né? Tonto. E se essa onda atingir a cor vermelha O adversário vai entrar no modo de Stagger Ele vai ficar tonto A gente vai poder tirar mais dano dele Com as porradas que a gente vai realizando em cima dele Então ó Defendir aqui o ataque dele, né? Mesa Vamos usar aqui Uns ataques mágicos Lá O adversário tem um trabalho O que está feito é feito Ainda não deu tempo Deixar ele tonto E eu levei uma porrada feia aqui do boneco Vamos lá A gente está quase lá Não vai olhar para trás Pronto O adversário ficou no modo Stagger Então agora a gente vai sentar a porrada nele Ó Olha só como está tirando mais dano do cara Tá Apertando o botão L2 Eu vou ativar o Overclock A habilidade Overclock da Lightning E é como se o tempo ficasse um pouco mais devagar E a gente pode realizar Uma sequência de ataques Vamos dizer Infinitas Durante um pequeno período de tempo Ou seja A gente fica mais rápido do que o adversário E a gente consegue realizar mais ataques Em menos tempo Então vamos ativar aqui o Overclock Ó E aqui ele está falando que Conforme o adversário Ele está tonto E com o Overclock ativado A gente vai realizar Danos pesados Nesse adversário Quer ver mais uma porrada aqui Mas vamos lá Opa Cai aqui no chão Caramba O cara me deu mais uma porrada Vamos acessar aqui o nosso menu E a gente vai usar um Ex Potion Assim a gente recupera o nosso HP E ficamos mais tranquilos aqui durante a bola O seu servidor tem um bom trabalho O tempo não pode ser parado Caramba Caramba O cara está no chão Tinha derrubado ele É o seu funeral Eu vou lutar contra o mal O cara está no futuro Nossa, mais uma porrada aqui que eu levo desse cara. É, o cara não quer cair mais não, hein? Vamo lá, vamo lá. Agora você lutará com o mal. Ae, garoto, agora ele tá... Stagger Mode. E a gente vai, ó, metendo a porrada nele. Ae, garoto, vitória! Muito bom, vamo ver quantas estrelas a gente conseguiu nessa batalha. Ó, três estrelas. É, razoável, razoável. Então a gente conseguiu derrotar aqui o suposto boss disponível aqui na demo. E a gente já tá chegando próximo aqui do final da versão demo do jogo. Então a gente, aqui ele tá informando que a gente habilitou a possibilidade de lutar novamente contra esses autos e conseguir uma pontuação melhor na próxima luta. Mas vamo deixar isso daqui pra uma outra oportunidade. Eu tô tentando fazer só isso, mas não é bom. Nenhum de minhas instrumentos vai me dizer nada. É só... É muito difícil de ver. O que você quer dizer? Eu não sei. Os sensores sabem que está lá, tudo bem. Mas quando eles realmente olham dentro, eles não podem pegar nada de novo. Então beleza, como vocês podem perceber, os personagens vão conversando aqui durante o gameplay. E a gente chegou aqui no final da demo, tá galera? Eu só vou chegar ali naquele ponto que tem uma exclamação. Vai rolar mais uma cutscene e vai finalizar o gameplay. Então galera, já vou logo avisando aqui pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de avaliar clicando no like, no gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. E se inscreva aqui no canal do Game Blast pra poder aproveitar e acompanhar os próximos gameplays. Beleza? Então, muito obrigado aí pela visualização. Grande abraço pra todos. E vamos conferir aí o finalzinho da versão demo de Lightning Returns. Está fechado. Posso forçar? Isso pode ser além de você. Espere um segundo. Vou ver o que eu posso fazer daqui. Hmm, tem um monte de caos que está construindo lá. Sim, sim. E o Snow está dentro, ou o que é que está faltando dele. Bem, ele já vive sem esperança por séculos. Agora o mundo está acabando. Ele pode ter perdido o seu mente. Se fosse alguém que fosse alguém, eu diria que isso seria um dado. Do you think it could have gotten to him, though? Broken even his spirit? Eu espero não, mas... Light, você foi encontrada. Você tem que sair daqui, agora. Depois de chegar todo esse caminho? Eu sou a última chance, dammit. Eu sei o que ele está passando. O dolor de perder a Sarah. Isso é verdade. Se você tiver algo que resta do Snow, como o salvador, você é o único que pode salvar você. Isso é por isso que você tem que proteger você. Se você está morto, isso realmente vai significar o fim do mundo. E então quem você pode salvar? Ok, ok. Me levarei para a Arca. Hold on. Então ela vai entender o seu dolor? Ela acha que ela vai salvar sua alma? Would you listen to this nonsense? Ugh, God turns her into the Savior and it all goes straight to her head. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.